O equipamento é o mesmo que já é utilizado para quem está tirando a carteira de motorista. Lucas deu uma volta no simulador e sentiu a dificuldade. Fica muito difícil dirigir alcoolizado, fica muito embaçada a visão, com certeza não dá para dirigir bêbado. O aparelho consegue simular exatamente o nível de embriaguez da pessoa e para isso é levado em conta a quantidade de álcool que ela consumiu e também o peso da pessoa. Tudo isso interfere aí no resultado? Sim, lógico que há interferência. Conforme a quantidade de bebida alcoólica é ingerida, também ao peso, à altura. São várias as situações. Para cada tipo de pessoa o álcool interfere de uma maneira. Então a gente precisa de uma cobaia para fazer esse teste, a cobaia vai ser o mesmo. Isso, nós vamos te colocar aqui, nós vamos colocar várias bebidas para você no simulador. Vamos simular com você como vai ficar no trânsito aí, tomando essas bebidas alcoólicas. Vai ser um happy hour ou uma festa pesada? Não, vai ser uma festa pesada. Você vai beber mesmo vários tipos de bebida, uísque, vinho, né? E a cerveja também. Então vai ser aquela festa de arromba. Tá bom, quero só ver isso, hein? Vamos lá. E realmente foi uma festa de arromba. Rodrigo colocou no simulador e eu bebi cinco copos de cerveja, duas taças de vinho, três doses de vodka e três copos de uísque. De acordo com o meu peso, na faixa dos 80 quilos, isso daria uma taxa de embriaguez de 1.79, quase seis vezes mais do que a lei considera crime. E para piorar, foi colocado que eu estava cansado e de jejum. A visão fica turva, os olhos parecem fechar e os reflexos ficam lentos. Menos de três minutos depois, vem um resultado quase inevitável. Rodrigo explica que a embriaguez é uma das principais causas de acidentes de trânsito. Só no feriado do dia 15, foram 24 flagrantes nas rodovias estaduais. E o motorista bêbado normalmente nem percebe que está com sentidos alterados. Toda pessoa que bebe se acha o melhor motorista do mundo. O que é, em verdade, a gente percebe aí nos acidentes que sempre acontece o pior. A morte do motorista, ele ceifa a vida de alguém. O que é, em verdade, o motorista, ele ceifa a vida de alguém. Obrigado.